Oh, está vindo! Ah, o que é isso? Ah, que interessante! O que tem lá dentro? Não, não, não! Ei, precisa apagar! Tá bom! Aqui está! Ah, ele é doidinho! Ah, o que tem aqui? Ah! Ah! Não! Está com goteira! Ah! Ei, tem uma goteira aqui! Ah, estou indo! Ah! Ah! Olha, ele está com goteira! Ah, eu posso arrumar isso, mas tem que apagar! Ah, tá bom! Pronto! Tchau! Ah! Ah! Alô! Vem aqui, rápido! Tô indo! Sim, sim, sim! Por favor! Tá bom! Está pronto! Uma aranha! Vem aqui! O que está acontecendo? Vem uma aranha! Ei, aranha! Como você tá? Vem aqui! Ai, minha aranha! É! Ah, não! Ei, espera! Volta aqui! Ah, não! Minha casa! A bruxa deve ter feito um feitiço! O que eu devo fazer? Eu posso te ajudar! É a última! Minha casa! Ah! Ops! Me dá meu dinheiro de volta! Prova isso! Espera aí! Ah! 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 Eita! Uau! Eita! Ah-oh! Eita! Pronto! Ah, não! Oh! Oh, não! Preciso te dar um banho! Música! Ah, não! Eita! Ah. Ah-ha! Eita! Eita! Rápido! Tchau, tchau!